Um caminhão baú carregado com mais de 220 quilos de pasta base de cocaína foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na região Nordeste Mineira. Segundo a PRF, o valor estimado da droga é de R$ 26.640.000. Balança a reportagem. Esta é a carga de cocaína encontrada no baú do caminhão, embalada em formato de queijo parmesão para despistar a abordagem. O material viajava em caixas de papelão pela Rio Bahia, sentido ao Nordeste do país. De acordo com a PRF, a carga tem um peso estimado de 222 quilos e um valor calculado em torno de quase R$ 10 milhões. As 201 embalagens foram empilhadas na porta da delegacia da PRF na cidade de Teoflotone. De acordo com este inspeitor, o motorista ficou nervoso ao ser parado na Blitz para verificação do tempo de viagem. Nós estávamos fazendo visualização de rotina, principalmente voltadas para a lei do descanso, já que o nosso trecho tem tido muitos acidentes, principalmente envolvendo caminhões mesmo e tal. Logo ao abordar, o condutor se mostrou muito inquieto, muito nervoso, o que já nos despertou uma atenção maior da equipe. Conversando com ele, ele viu que estaria errado já, aí foi e admitiu que existiam anfetaminas na cabine, os famosos ribites que muitos caminhoneiros tomam. Adentramos a cabine, fizemos a apreensão de tal ilícito e continuamos a conversa com ele. Após a inspeção na cabine, os policiais decidiram fiscalizar o compartimento de carga. A pasta base foi encontrada em malas e caixas. Ao verificar a situação do baú do caminhão, vimos que uma das portas encontrava-se lacrada com o lacre da empresa e a outra não, o que já é algo muito incomum, visto que empresas ou lacram todas as portas ou não utilizam-se de lacre. O motorista do caminhão admitiu ter sido contratado para transportar a droga até a vitória da conquista, mas não revelou detalhes da negociação do frete. Ele disse que passava por situação financeira complicada e que receberia cerca de 20 mil reais para fazer esse transporte de São Paulo para a Bahia. A PRF quer saber quem vendeu e quem iria receber a mercadoria para identificar a origem e o destino do entorpecente. A gente observa que tem algumas identificações ali, AP, o que significa isso? A gente não tem a confirmação do que seria, mas esse AP pode ser da organização que fez a venda ou de onde, para quem seria entregue essa droga, né? Então a gente ainda vai buscar outras formas de verificar qual é a situação desse AP, o que ele significaria. É, 222 quilos de pasta base, né? Ali não passa nada não, ali não passa nada não.